Deputado, o projeto acrescenta 10 novas cidades ao IDENI. Qual a importância do projeto? Ela é muito importante, primeiro, essas cidades têm as mesmas características das cidades do norte de Minas, do Vale de Quichon e do Mucuri, sofrem com a seca e estavam de fora da área mineira do IDENI. Com a inclusão delas, ela passa a ter acesso aos programas, por exemplo, de apoio, tanto do IDENI como da Sede Nó. Programas de abastecimento de água, de cisternas, o programa de distribuição de sementes, de apoio à agricultura familiar, entre outros benefícios.